Meu Deus do céu, filho, um violão, seu sonho é ter um violão desse. Pai, olha, e pior que eu tava treinando uma música interna com o violão do meu amigo. Porém, de amor, procurei remédio na vida noturna. Vamos levar pra casa, filho, coisa boa. Eu acho que eu vou treinar. Ai, meu Deus do céu, filho. Que é isso, pai? Eu tô com um peso nas costas. Eu tô todo me arrumpeando. Ai, meu Deus do céu, vamos pra casa ligeiro, filho. Ai, meu Deus. Nossa, como a gente tava vindo ali, eu achei esse violão. O Daniel pegou e nós fiquemos sentindo um frio ruim. Nossa, mas vocês estão bem, não tão nem com fé do que frio é esse? Esse violão tava ali naquela estrada velha deserta. Deixa eu ver, esse violão é novinho, hein? É novinho. Meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Esse violão é assombrado, vocês precisam se devolver lá. Ai, que frio. Ai, tem um alvo aí atrás de você. Eu vou deixar esse violão ver aqui, ele é amassuado. Ai.